Esse é o detalhe. Marcelo Moreira, sobre desaparecimento, vale muito a pena fazer uma reportagem sobre as mães da Sé. Eu fiz uma reportagem há muito tempo atrás no Coração do Brasil e vi momentos impressionantes. Tive aí mensagens impressionantes dessas pessoas que são parentes de desaparecidos, gente que desapareceu há 20, 25 anos e que até hoje eu cito sempre que estamos no período do Natal, põe lá na ceia de Natal o lugarzinho da pessoa que desapareceu, desapareceu, não foi encontrada viva nem morta, desapareceu mesmo. E as pessoas têm esperança de mesmo 30, 40 anos depois de encontrar os seus entes queridos e esperam na ceia de Natal em ocasião de aniversário ou coisas assim. Ficam lendo notícias todo dia, ficam esperando contatos com famílias desaparecidas todo dia. Hoje, graças a Deus, fizemos a alegria de uma família, uma menininha de 16 anos que tinha sumido, apareceu hoje durante o Brasil, gente. Pois não, aí na Praça da Sé, você deve estar com as mães da Sé. Pois não, o meu querido amigo Marcelo Moreira. Datena Largo, São Bento, centro de São Paulo. Você lembrou bem, essa é a fase mais dura para essas famílias. Aqui, 20 representantes que têm aí seus entes queridos, pessoas que estão há 5, 10, 15, 25 anos atrás de uma notícia. Mas parece que foi ontem. Essas pessoas lidam com essa situação como se fosse ontem. Vão atrás de meninas, adolescentes, adultos que saíram de casa para ir na padaria e nunca mais tiveram uma notícia. Muitas delas que não têm o respaldo do Estado estão aqui. Pedem ajuda a mães da Sé. A Ivanice, que você fez uma grande matéria com ela, está aqui com a gente. E ela vai falar para você, Datena, do sofrimento dessas famílias, porque ela há 23 anos procura a Fabiana, que hoje teria mais de 30 anos e está desaparecida. É como se fosse ontem, não é verdade? Boa tarde, Ivanice. Boa tarde. Queria aproveitar e mandar um abraço para o Datena. Que Deus abençoe grandemente você, meu amigo. Que você continue essa pessoa e esse ser humano maravilhoso. 23 anos de uma dor que não cicatriza, de uma ferida que cada dia se abre, de uma dor que não tem remédio, 23 anos de um luto inacabado. Datena, muito sofrimento, muita dor dessas famílias. Datena. Marcelo, 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 essa senhora aí, a Ivanice, é uma das heroínas que tem aí, mas ela é quem há muito tempo batalha para que essas famílias encontrem os seus desaparecidos. A frase que eu colocaria aqui, viu, Marcelo, pode continuar falando com ela, pode continuar falando com ela, porque a frase que eu colocaria aqui é desaparecido. Dor que não tem remédio, não tem remédio mesmo. Foi a melhor frase que eu pude ouvir. Essa senhora continua batalhando, batalhando, ela fala há 23 anos. Tem casos aí de gente que procura desaparecidos há 40 anos. E ela está aí, ó, firme, forte. Há muito tempo eu falei com ela. Ela é que é uma heroína e uma pessoa excepcional, viu? Essa moça é incrivelmente fantástica. Eu participei não só da reportagem que eu fiz com ela, mas com o nosso Vitor Belfort, um dia participando também, que ele teve a irmã que desapareceu. A Ivanice é fantástica. Pois não, Marcelo? Até hoje você busca, acorda muitas vezes durante o dia, vai atrás de um indício da sua filha, desapareceu há 23 anos. É uma dor que não se cala, como você disse há pouco. A nossa vida virou uma interrogação, né? Eu vivo isso há 23 anos e aqui somos unidas e somos irmanadas pela mesma dor. O que diferencia aqui são as idades e as circunstâncias do desaparecimento. Mas a dor é igual, seja a mãe de uma criança, de um adulto. E assim, é uma dor isolada, porque o desaparecimento, ele é tratado com um descaso e com um abandono muito grande por parte do Estado e do poder público. Para o Estado, os nossos entes queridos fazem parte apenas de uma estatística. O Daterna já esteve conosco por duas vezes e ele sabe da dor de cada uma dessas mães que ainda estão com seus filhos desaparecidos daquela época. Mas o que nos mantém vivos é a esperança de que um dia nós vamos encontrar uma resposta. É o que todas nós buscamos, é por uma resposta. Queremos encontrar os nossos filhos, vivos ou mortos. É isso que nós queremos. Olha, Daterna, como eu disse a você, aqui tem pessoas que estão há 15, 20, 25 anos atrás. Essa senhora é mãe do Douglas. A gente tem uma foto dele enquanto menino e lá no DHPP eles fizeram uma atualização. Agora, o seu menino desapareceu em Itupeva. E a senhora frequenta aqui o Mães da Sé, troca experiências. Como é que é esse drama de não encontrar mais seu filho? Uma criança quando desapareceu. É muito sofrimento, né? A gente não acaba o sofrimento. É pior que a morte, como a Ivanise falou. O seu filho sumiu como? Saiu para ir para a escola. E não voltou. Procurei, procurei. Aí acabei o DHPP que falou para vir até a Ivanise que com ela talvez eu tivesse mais. E conseguisse mais informação, mais divulgação das fotos para que encontrassem ele. Isto há 15 anos atrás. Em agosto completou, dia 4 de agosto completou 15 anos que eu estou com ela. Meu filho desapareceu dia 16 de abril de 2003. E como a senhora vê lá se ele todos os dias? É. É muito sofrimento. Não tem palavras, né? Da Atena. Então, essas pessoas são pessoas excepcionais, viu? São pessoas de coragem. É uma coisa... E aí A CIDADE NO BRASIL